Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ele teve um lucro líquido de mais de 25 mil reais no Mercado Livre importando do AliExpress. Mas antes de mostrar, eu quero deixar um recadinho pra vocês. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Já aproveitando esse vídeo, eu gostaria de anunciar a você sobre uma promoção que está ocorrendo. É um treinamento de Mercado Livre e também importação do AliExpress. Se você se interessa sobre esses assuntos e também há interesse de trabalhar com o Mercado Livre e há importações no AliExpress, também está ocorrendo uma promoção. Essa promoção é de um treinamento chamado Vendedor Elite, que você vai saber como trabalhar passo a passo no Mercado Livre. O valor dele normalmente é de R$197 e passou para R$97. Eu não sei até quando vai ficar essa promoção, é por tempo limitado. Um outro treinamento chamado AliExpress Master. Esse treinamento estava de R$97 por R$67. Nesse treinamento, nesse curso, você vai aprender a importar da China através do AliExpress. Ele vai ensinar para você quais são os produtos bons para você estar fazendo a importação e também passo a passo como você escolher o melhor produto para você estar revendendo no Mercado Livre. Então, juntando esses dois treinamentos, você vai receber um desconto de R$130. Isso mesmo, R$130. É um valor muito bom para que você vai ter um retorno futuramente em saber trabalhar com o Mercado Livre e AliExpress. O retorno vai ser muito grande para você em comparação com esse valor que você vai estar investindo. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Bom, depois de ter passado para vocês o recadinho, vou mostrar para vocês na tela do meu computador sobre o produto e o lucro dele. Aqui no Mercado Livre, a pessoa está vendendo por R$12,99. O produto quer um adaptador de wireless. A pessoa coloca esse adaptador no USB e depois ela vai receber o sinal Wi-Fi no computador dela. Serve para essa finalidade. Vamos ensinar para você aqui também que a pessoa pode estar comprando esse produto também de uma forma mais barata. Eu já mostrei para vocês aqui no vídeo, mas eu vou mostrar novamente. O que vocês têm que fazer? Vocês adicionam o produto que você procura no AliExpress no seu celular. Você adicionando no carrinho do seu celular aqui, você vai ver que o produto está um pouco mais barato. Eu coloquei três unidades aqui. Normalmente, o produto dele vai ser um pouquinho mais caro em comparação no desktop. No caso, o desktop vai estar um X-Valor que vai estar mais barato. Então, essa é uma técnica que eu utilizo muito. Eu compro através do aplicativo. Eu compro, na verdade, eu faço uma simulação de compra e depois eu faço pagamento no desktop. Então, essa aqui foi uma técnica que eu adotei no meu negócio. Aqui eu coloquei três unidades para economizar no frete. O frete se manteve até três unidades. Quando eu adicionei a quarta unidade, ele já alterou aqui. Então, eu adicionei até três unidades. 28 e 18. Bom, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo. Ó, o valor de venda. 12,99. Aqui eu coloquei 28 e 18 dividido por três unidades que é referente a aqui, ó. Três unidades, tá? Saiu 9 e 39 o custo do produto. Esse 12,99, que é o valor do produto que está sendo vendido aqui no Mercado Livre, opa, no Mercado Livre, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Que é 2,07, que é no caso 16% em cima do valor do produto que é vendido no Mercado Livre. O Mercado Livre, ele cobra 16% em cima desse valor do produto, tá ok? Que deu 2 e pouquinho. Ó, 2,07. Esse valor, que é o valor do produto, menos 2,07, que é da taxa, que é cobrado no Mercado Livre, se a pessoa vender o produto, menos 9,39, que é o valor do custo do produto, tá? Que vai dar 1,53 de lucro líquido. Aí você pode pensar, poxa, Diogo, só 1,57 de lucro líquido nesse produto? Pessoal, assim, no Mercado Livre, normalmente, a concorrência é muito grande, tá? Não tem como você ficar vendendo um produto com um lucro de, sei lá, 200, 300%, apesar de que eu tenho produto, sim, também vendendo com esse lucro. Só que como esse produto é um produto muito concorrido na parte de eletrônicos, todo mundo quer Wi-Fi em casa, no computador desktop, né? Então, assim, a pessoa vai querer um produto mais barato, então é bastante concorrido também. Mas se você achar um nicho que não é concorrido e tem bastante demanda e lucratividade, que eu também vou falar sobre isso lá no outro canal também. Então, já aproveita, se inscreva no outro canal que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, você pode estar acompanhando sobre esse assunto lá no outro canal. Bom, voltando então no assunto. A pessoa vai ter um lucro muito pequeno, só que em comparação do número de vendas que ela teve, você vai ver aqui agora, ó. O lucro dele foi de 1,53, certo? Só que, olha quantas unidades ele vendeu, 16.404 unidades vendidas. Então, vamos fazer o cálculo, bem básico aqui, ó. 16.404 unidades vezes 1,53. R$25.098 de lucro líquido que essa pessoa teve nessa mercadoria. Um único produto, pessoal. Estou falando que é um único produto. Se ele tiver, vamos dizer assim, 10 unidades, mais ou menos com um lucro de 1,53, que é baixo. Pode ser que ele arranje também produtos com um lucro bem maior, que é possível também. Então, ele vai ter muito mais. Ele vai ter praticamente 10 vezes mais nesse lucro aqui, nesse valor, quer dizer. Então, praticamente vai ser 250 mil, digamos assim. Então, o Mercado Livre tem uma possibilidade muito grande de você ter ganho sim. É só você achar o produto correto. Eu vou estar postando aqui para vocês no canal, não nesse canal de marketing digital, no outro canal de importação e revenda, que você pode estar acompanhando, que eu vou estar postando produtos dessa forma. Normalmente, eu posto produtos que não são taxados, que não vão ser taxados e produtos que sejam baratos também. Pode ser que eu poste também um produto um pouco mais caro, um produto que corra risco de ser taxado. Só que o meu foco vai ser mais para produtos que são baratos e também que não vão ser taxados. Eu vou dar o nome desse quadro de Top Revenda. Então, você vai estar acompanhando os produtos que eu vou indicar para vocês. E assim, vocês podem estar acompanhando esse quadro chamado Top Revenda. Então, vocês vão saber quais os produtos que mais podem vender no Mercado Livre, sem você estar procurando constantemente esse tipo de produto no Mercado Livre e no AliExpress. Sempre vou deixar esse cálculo aqui embaixo, tá? E também o link do produto na descrição, para que você possa estar apenas adicionando e comprando no AliExpress, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E aproveitando outro recado também, que eu dei lá no início, Se você queira trabalhar de uma forma profissional, através do AliExpress e Mercado Livre, esteja fazendo esse treinamento, que eu recomendo para vocês, chamado Vendedor Elite. Que também vou deixar aqui na descrição o link para vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo também. Assim vou saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.